Música Pessoal, boa tarde. Boa tarde. E o grupo do Crescebem pode me acompanhar. O Crescebem, ele é um grupo voltado para criança, né? Para que as crianças consigam se alimentar melhor. Música Eu fiquei sabendo aqui através de uma ligação que eu recebi, devido a ele ter feito um exame de sangue que já era sobrepeso. Quero que tudo dê certo, que ele, que tanto mude a educação alimentar dele, de tudo, como a minha também, né? Da minha família. Fiquei muito animada por conta que, assim, a correria do dia a dia, né? Não ter muito tempo para poder organizar a alimentação deles. Então, eu achei muito interessante esse trabalho que a Unimed está fazendo, né? Uma reeducação alimentar, não só das crianças, mas da família como um todo. Música Comer frutas, verduras, fazer mais exercícios físicos, comer menos chocolate, menos biscoito, para melhorar a minha saúde. Eu sou cardíaca e meu médico sempre exigiu que eu fizesse uma atividade física. E como eu tenho essa necessidade de fazer, fiquei fazendo sempre. Música Tem um ditado mais vale prevenir do que remediar, né? Então, se aqui tem a medicina preventiva e se há um meio de facilitar a vida mais saudável, sem ser com medicamento, claro que eu venho na busca. Então, acho que a Unimed está no caminho certo. Música